A pergunta que muitos, que eu sei que existe aí muito taboquinha, né, muito foguetinho que tá escutando o programa, né, e aí vocês deviam, antes de fazer a defesa cega do governo Fábio Aragão, né, apressar o governo, o prefeito Fábio Aragão é honesto, é honesto, é honesto, mas por que comprar a essa firma e não fazer licitação? É a primeira pergunta que você tem que fazer, certo? Por que comprar bolsa a mais do que se precisava, quase 40% a mais do que se precisava, né? Minha gente, ninguém é criança, tem alguém sabido nessa história, tem alguém sabido, porque até agora a prefeitura não informou, certo? Não informou porque comprou em ata, né? Olha, minha gente, para uma prefeitura, isso é um processo normal, você comprar, você aderir a uma ata, realmente é um processo normal, mas é um processo normal desde que você justifique porque está comprando através desse processo, né? Você, às vezes, pode ter acontecido uma coisa, uma calamidade na cidade, você precisa de urgência e aí o processo licitatório demora mais tempo, né? E aí você usa esse artifício para que a população não fique desassistida. Mas aí, a prova é tanta que não tinha necessidade que comprar a mais. Quando você está necessidade, você compra só o que precisa, você não compra uma coisa para ficar para dois, três, quatro anos depois, não, né? E até hoje a prefeitura não apresentou o motivo que aderiu a ata. Isso é a primeira pergunta a vocês. Prefeito Fábio, por que aderir a ata e por que, se foi aderir a ata, foi comprar a uma firma com tantos problemas, né? Uma firma que não pode se alegar desconhecimento, né? Você pode até alegar desconhecimento de outras firmas, mas uma firma, onde é de um sobrinho, de um aliado feito ruim do Pará, que foi prefeito da cidade, né? Uma firma que foi proibida de negociar com seu deputado Diogo Moraes, né? Como é que você vai alegar que não sabia quem era? Que foi por acaso? E aí vocês estão vendo na voz da secretária a defesa veemente. E quem disse, secretária, que a bolsa não prestava? Foi Gil Chulião. Tá aqui, ó, Gil Chulião. Eu li agora há pouco. Gil Chulião dizendo que mais de 15 pessoas ligaram pra ele, pra antes do terceiro dia de aula, já dizer que a bolsa não tava. E aí, Jéssica, ela dizer que a bolsa tava sendo usada, essa bolsa era tão boa, que tava sendo usada pra carregar material pesado, ferramentas pesadas dos pais, dos alunos. Isso é querer achincalhar com você, Taboquinha aí, que faz a defesa do governo. Eles estão querendo mangar de você, dizer assim, a gente tem um bocado de xeleléu e babão pra nos defender na rede social. Deixa eu soltar esse tipo de peru aqui, que isso vai colar e os xeleléu vão defender. Não se deixe, né, não se deixe ser manobrado dessa forma que estão fazendo com vocês. Isso é um escândalo, isso é um superfaturamento, certo? O dono da empresa tá preso! O dono da empresa tá preso, minha gente! E ainda, querer passar o pano em um fato desse, Jéssica, eu não aguento, Jéssica. E ainda, querer passar o pano em um fato desse, Jéssica.